Fala família, mas o Sepulveda Responde esse aqui é muito legal. Esse Sepulveda Responde aqui, ele vai ser especial porque ele vai ser um Sepulveda Responde meio que didático. Eu vou ensinar pra vocês uma musiquinha, mas antes da musiquinha deixa eu explicar uma coisa. Essa pergunta aqui é do querido Messias Moreira, Messias Moreira. O Messias Moreira, ele me mandou lá no meu Instagram, e se você quiser conhecer as tretas do canal, promoções dos meus patrocinadores, vai lá no meu Instagram. Se você não tem Instagram, baixa o Instagram, vale a pena que você vai dar muita risada. Arroba Chico Sepulveda. Aí eu postei lá no meu Instagram alguma coisa que foi sobre capacete. Sobre um cara que ele batia a tecla dizendo que teimoso, dizendo que capacete aberto é seguro. Aí eu fico doido. E aí eu fui lá, até xinguei. Vamos nessa. E aí, e o Messias Moreira, ele colocou o seguinte post. Te mandei quatro e-mails. E você não respondeu até agora. Muito obrigado. Aí eu disse o seguinte. De nada. Então, ele ficou chateado, o Messias. Messias, não fique chateado. Messias, ele botou mal educado. E aí, eu quero dizer aqui pra você, Messias, sua pergunta é boa. Tanto que eu tô respondendo aqui. Mas você me mandou quatro e-mails em dois dias seguidos. Querido inscrito, querido Messias. Tem uma musiquinha que eu coloquei lá e que eu vou ensinar pra você aqui agora. Você que é ansioso. Você que é uma pessoa que não sabe esperar. Você que é uma pessoa que não tem bom senso. Que tá vendo que o tio Chico tem mais de 100 mil inscritos. e que tenta responder a todo mundo, né? Você imaginou quantas pessoas eu respondo durante o dia, sendo que meu WhatsApp é público? 7-1-9-9-1-90-2805. Você já imaginou quantas pessoas eu respondo por dia, sendo que meu e-mail também eu recebo muitas perguntas? Já pensou? Então, eu vou cantar uma musiquinha que eu aprendi quando era criança. E o meu filho João, de sete anos, ele sabe também cantar. Vamos lá? Quem vai chegando, vai ficando atrás. Menino educado, é assim que faz. De novo? Quem vai chegando, vai ficando atrás. Menino educado, é assim que faz. Legal, né? Essa musiquinha aí serve pra todo mundo que não toma ansiolítico. Claro que você tem que tomar ansiolítico de acordo com a prescrição médica. Então, procure seu médico. E você que é ansioso, você que não sabe esperar, tá bom? Então, é isso. Viu, Messias? Então, tá aqui. Vou ler sua mensagem. Adorei, tá? Inclusive, de utilidade pública tanto que eu tô lendo. Mas, cara, é devagar. Bom senso. Bom senso e caldo de galinha nunca é demais. E ele coloca aqui. Oi, Chico. Boa noite. Sou seu fã. Espero que você continue meu fã, tá? Sou seu fã. Curto muito seus vídeos. Sou inscrito no seu canal, no YouTube. E assisto todos os vídeos. Que bom. Vamos nessa. Continue, hein? Estou com uma dúvida e preciso de sua ajuda. Tirei minha CNHA em 2018. Mas nunca tive moto. Ou seja, essa vai ser a primeira moto dele que ele tá perguntando aqui. Achei a Duke 390. Ou Duke 390. Da KTM. Linda. Ela custa R$ 26.990. Em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem 1,87m de altura. O cara é grandão. Mas estou com medo de comprar por causa da cilindrada. E também vi relatos que ela é arisca. De primeira já levanta a frente. Como devo proceder? É confiável eu escolher essa moto como primeira moto? Moro em Raposos, Minas Gerais. Ele continua aqui dizendo. Tem uma concessionária KTM a 50 minutos da minha casa em Belo Horizonte, Minas Gerais. É seguro comprar essa moto, amigo? Tenho dinheiro pra pagar à vista. Por favor, me ajude. Estou aberto a sugestões. Tem a Marra e Honda perto da minha cidade, em Belo Horizonte e Nova Lima, Minas Gerais. E aí o primeiro erro, Menezes. A pressa. Colocar o carro na frente dos bois. E aqui na Bahia a gente tem o ditado. Apressado come cru. E aí é o seguinte, cabra. Estamos em pandemia. Crise. Quarentena. É o momento de comprar a moto? Você disse que tem o dinheiro à vista. Você tem 27 mil reais à vista. Cara, pode ser um bom momento. Só que o ideal é você pesquisar. Eu entendo o que você está perguntando pra mim. Exatamente fazendo a pesquisa. Mas apressado come cru, cara. Você tem que olhar, observar o mercado. Fazer todo tipo de pesquisa. E isso leva tempo. Isso demora. Isso não é rápido. Até porque 27 mil reais é muita grana. E aí o que eu posso te dizer? Não. Não recomendo o KTM. Não recomendo a Duke 390, nem a Duke 200, nem qualquer outra KTM. Por que, tio Chico? O KTM não presta. O KTM é ruim. O KTM... Você é louco, tio Chico. O KTM é uma marca consagrada. Você é louco? Comeu cocô? Não. Não é isso. O KTM é excelente. É uma marca consagrada. Sim. É uma marca maravilhosa. Produz motos de alta tecnologia. De alta confiabilidade. Sim. Verdade. Mas... Aqui no Brasil, eles não mostraram para que vieram ainda. Eu sempre digo nos vídeos. Muitos de vocês me pedem sugestão. Entre a Apache RTR 200 da DAFRA. A Duke 200 da KTM. Ou a DR-760 e outras. Enfim. A NH-190. Tem vídeo aí que eu lancei recentemente sobre isso. E fica aquela dúvida. E eu nunca recomendo o KTM. Por quê? Vocês lembram que 2019, até outubro de 2019, a KTM estava sob a responsabilidade de distribuição da DAFRA. E, inclusive, quando eu era patrocinado pela DAFRA, eu cobrava muito isso deles. Poxa, dá a posição aí da KTM aqui e tal. Como é que faz? Não vai mandar a KTM aqui para o Nordeste? E os caras da DAFRA já estavam conversando com o pessoal da KTM. E eles já estavam, parece que já estavam tendo algum tipo de cisão lá. Algum tipo de problema. E eles disseram, Chico, a gente não pode falar de KTM agora. Então, não adianta você me pedir nada. Era o que eu conversava com o pessoal da DAFRA. E eles diziam, por favor, não adianta. A gente não vai falar de KTM agora com você. E eu entendi, não puxei muito o assunto. Porque eu entendia que estava tendo algum BO. E também não era interesse meu dizer, está tendo BO. Não interessava. Até porque eu tenho muito respeito pela minha fonte lá da DAFRA. Quando a gente conversava. E não tinha nada a ver eu levantar essa bola. Mas, realmente, aconteceu BO. A DAFRA sai da KTM e entra uma nova empresa que representa a KTM aqui no Brasil. Em outubro. Na realidade, acho que 31 de outubro, virada para novembro. Não mostraram para que vieram até agora. Não abriram novas concessionárias. Não ampliaram a rede. Também não melhoraram pós-venda. Que já era deficiente desde a época da DAFRA. E essa minha crítica é uma crítica construtiva. Eu não estou dizendo... Você que vai chorar um monte de proprietário aqui de KTM. Dizendo que eu sou doido. Que eu não entendo nada. Pode chorar, irmão. Chora. E escreve bastante aqui. Porque eu adoro. Mas o que eu digo é o seguinte. Pós-venda deficiente. Não tem peça de reposição. São motos caras. São motos caras para se manter. Para se comprar. E principalmente quando dá BO. Então quando dá BO mesmo. Se você precisar de uma peça de reposição. Você não vai achar. Não vai achar. Você vai ter dificuldade para achar. E esse é um problema de logística. Que já tinha com a DAFRA. E que agora com essa nova empresa também continua. Nada mudou. E eu assim... Estou aberto aqui o pessoal da KTM. Se quiser entrar em contato. Se quiser mostrar algum dado. Está aqui aberto. Você sabe que aqui no canal não tem isso. Eu já fiz uma crítica muito construtiva com a DAFRA. O pessoal entrou em contato comigo na época. A gente fez uma reunião. Fizemos um call de quase uma hora. Eles me mostraram tudo. Batemos um papo. Aí li a nota deles. Fechou de bola. Tranquilo. Então a mesma coisa. Convido os da KTM. Se vocês quiserem mostrar aí o projeto de vocês para o Brasil. Está aqui de portas abertas para vocês da KTM. Só que eu não estou recomendando. E aí uma lástima para mim. Porque eu sei que as motos são boas. Eu sei que a KTM, a Duke 390 e a Duke 200 são excelentes. Mas de que eu adianta? Aí tem a minha responsabilidade como produtor de conteúdo. E quem orienta vocês. Eu vou indicar uma moto que eu sei que não vai atender num possível BO, peças de reposição. Eu tomo muito como base o Madeira Performance, que é o canal de mecânica. O Madeira ele recebe muita moto lá de seguradora, de acidente e tal. E teve uma situação que não tinham peças básicas de carenagem. Peças básicas de reposição. Coisa básica mesmo, gente. A gente não está falando de uma peça muito complexa, não. Peça básica. E que toda montadora aqui no Brasil tem que ter. Mesmo que seja importado. Tem que ter. Ponto final. E os caras não tinham. A moto ficou lá um tempão parada. Esperando chegar a peça. E outra coisa que o Madeira ele tinha reclamado. Que não tinha nem cadastro da peça. Aqui pro Brasil. Nem cadastro ele achou. Ou seja. Se você tiver uma Duke 200 ou 390. E faltar uma peça de acabamento. E o cara da seguradora. Ou da oficina. For procurar qual a peça. Não vai achar nem o número do cadastro da peça. Porque não está cadastrada aqui no Brasil. Pensou? Mas eu também tenho um vídeo mais antigo aqui no canal. De um cara elogiando também o atendimento da KTM do Brasil. Então não é que eu sou dúbio. Não é que eu não sei pra onde eu quero ir não. É porque eu tenho que mostrar o lado positivo e o lado negativo. Eu tive também um lado muito positivo da KTM. Que um inscrito meu. Que tem uma KTM antiga. Uma cross. E ele entrou em contato com o pessoal da... Na época da DAFRA. O KTM Brasil. DAFRA. E eles foram super atenciosos. Mandaram todos os números. Qual era a peça. O preço. Tudo. Esse inscrito ficou muito satisfeito com o pós-venda. Mesmo sendo a moto com mais de 10 anos. Bem mais. Acho que era 15 anos de... Uma moto bem antiga. No início dos anos 2000, eu acho. Então... Eu tenho que mostrar esses dois pontos. Mas hoje, qual é a realidade? Quem compra a KTM está na roleta russa. Então, eu não indico. Até que a KTM Brasil mostre para que veio. Tente, pelo menos, ampliar sua rede. Demonstre. Que o cara que vai comprar uma Duke 200 ou 390 vai ter um suporte legal de pós-venda. Tá bom? Então, Messias. Sinceramente. Além de não recomendar. Porque é uma moto muito arisca para você. Tá? Muito arisca, cara. Agora, é o seguinte. Se você tem experiência no trânsito, eu também não vejo problema de você começar com a 300 cilindradas. Tá? Não vejo problema nenhum de você começar. Se você tem experiência no trânsito, já dirige carro. Agora, se é a sua primeira experiência de tudo, cara. Tipo, você não tem experiência no trânsito. Não tem experiência com moto. Nunca dirigiu carro. Cara, esquece. Vai para uma moto de 150 cilindradas. Começa devagar. Começa. Até 200 cilindradas vai. Você tem aí a Apache RTR 200 da Dafra. Que é massa. Uma moto esportiva. Muito legal. Eu recomendo. Você tem a DR-160 da Raodiu. Mas não compra agora não. Porque está bem caro o preço. Está bem salgado. A Apache RTR está valendo mais a pena. Porque eles não aumentaram o preço. Então, faz a pesquisa na Dafra em Minas Gerais. E faz uma pesquisa também na Raodiu aí. Se você consegue aí desconto. Se você chegar para o cara na concessionária e falar assim. Cara, eu tenho tanto na mão à vista. Me dê desconto. Me venda pelo preço anterior. Aí o cara vai lhe dar desconto. E aí vem o pulo do gato. Se o cara não te der desconto. Não compre. Não compre. Pô, mas eu quero a moto agora. Aí vem a musiquinha. A musiquinha que eu cantei lá atrás. Cara. E assim. A máxima maior. Nesse período de crise. É. Consumo consciente. Saiba quanto você está pagando pela moto. Não pague o ágio. É o ágio da pandemia. Não pague. Então guarda o dinheiro. Não gaste agora. Observe o mercado. Eu acredito, Messias, que até o final do ano. Todos os preços vão baixar. Vão voltar ao que estavam. Se continuar. Não compre. E aí, claro. Você vai achar uma moto zero quilômetro. Que tenha um bom preço. Como eu disse. A Dafra não aumentou o preço das suas motos. A Apache RT-R200 está um preço bom. Está um preço legal. E é uma moto legal para você começar. Então existem algumas motos. Agora, realmente. Se você é um cara muito, muito cru. Eu recomendo você começar até 200 cilindradas. Não passa disso. Se você é um cara que já tem mais experiência de trânsito. Não vejo problema você começar com uma Z300. Só que nem fabrica mais Z300. Z300 seria usada. É, cara. Complicado. Eu não vou indicar uma Z400 para você. Porque aí já passa. Então eu acho legal você começar aí. Factor 150. Phaser 150. DR-160. Da Rao Ju. Né. E é isso, cara. E Twister 250. Que é excelente. Tá. Da Honda. Não vejo problema nenhum na Twister 250. E na Yamaha, Phaser 250. Também. Tá. Não vejo problema nenhum. Mas lembrando. Se você é verde, cru, no trânsito. Vai de 150, cara. Vai de moto 150. E aí eu te indico. Pode ser uma DK 150 da Rao Ju. Uma Chopper Road 150. Pode ser uma Factor 150. Uma Phaser 150. Mas muita atenção nessas dicas que eu estou dando. Tá bom? Se você não tem experiência no trânsito. Não dê um passo além do que sua perna alcança. Porque você pode ter uma péssima experiência no motociclismo com um acidente. Né. Então vamos começar gradativo. Tá certo? Não recomendo o KTM até o momento. Não é que eu não goste das motos. Mas até o momento. Até a KTM dizer pra que que veio aqui pro Brasil. Pra que que eles estão aqui no Brasil. Eu não recomendo, infelizmente. Gostaria muito de ter a segurança de indicar KTM. Porque essa marca é excelente. As motos são muito boas. Tá bom? Mas você, meu inscrito, deixa aqui o seu comentário. Deixa aqui também a sugestão pro Messias. Messias, aproveita aí. Eu sei que você é um cara ansioso. Mas tenta ler os comentários. Tenta ler o comentário da galera. Tenta ver se a galera entra aí no acordo com você. Pra você ter a melhor orientação. O que eu tô dizendo aqui é só uma orientação. E nós somos mais de 100 mil. Então, temos muitas pessoas aqui que estão afim de ajudar. A nossa comunidade é forte. Então, leia os comentários, tá? Leia todos os comentários. Toma um chazinho de erva-cidreira. Um suquinho de maracujá. Fica calminho. Lê os comentários. E aí você vai ver que vai ter muita gente querendo te ajudar. Tá bom, pessoal? Ó, vai lá na rifa da Betsy. Até o dia 14, a venda. Sorteio dia 21. E me segue lá no Instagram. Arroba Chico Sepúlveda. Tá bom? Um beijo e até amanhã. Valeu!